Olá pessoal, hoje iremos falar sobre Mariana Rios, toda a sua história e trajetória antes da fama. Mariana Rios Botelho nasceu em 4 de julho de 1985 em Araxá, Minas Gerais. Ela começou a cantar muito jovem, ainda aos 7 anos de idade. Apesar de ter nascido em Araxá, Mariana começou sua carreira em Uberaba para onde se mudou, fazendo shows com bandas em eventos e bares. Participou também de festivais de música e foi contratada por um estúdio para cantar em língua inglesa. Após isso, ela foi para o Rio de Janeiro, onde se formou pela Casa de Arte das Laranjeiras. Mariana sempre sonhou com a música e por isso participou do programa de televisão Fama em 2002, onde chegou à penúltima fase das eliminatórias. Como atriz, ela estreou na TV em 2008, em Malhação, interpretando a personagem Yasmin. A partir do papel, ela foi considerada como revelação por muitos e, consequentemente, passou a conseguir outros trabalhos na área. Em 2009, ela lançou seu primeiro álbum, Mariana Rios, que vendeu muitas cópias. Atuou em outras novelas, como Araguaia, em 2010, onde interpretou Nancy Santos, e a novela foi, inclusive, indicada ao Emmy Internacional de 2011 na categoria Melhor Telenovela. Participou também de Salve Jorge, em 2012, e Além do Horizonte, em 2013. Mariana foi repórter do The Voice Brasil entre 2016 e 2017, e competiu no show de talentos Popstar em 2017. Além disso, ela já foi apresentadora do Super Bonita, do GNT, e em 2022 retomará a função de apresentadora, uma vez que foi contratada para apresentar o reality Ilha Record. Então, pessoal, foi isso. Mariana Rios realmente é uma grande atriz, e tem uma bela trajetória na televisão brasileira. Obrigado por ter assistido o vídeo, pois, por favor, se inscreva no canal se você não está inscrito. Tchau, gente. Obrigado.